Olá amigos, bem-vindos às planilhas Turin Admin. Nós gravamos um vídeo, um vídeo passado, que mostrava essa planilha, balanço, onde você vê os resultados do que você lança lá nas saídas, nas entradas, e você coloca a data e ele vai mostrando que entrou, saiu e sobrou, e aqui o saldo geral do que você colocou aqui. Aqui, as saídas, onde você lança as despesas, tudo que sai, e as entradas, nós gravamos e deixamos ali para você dar uma olhada. Só que essa de hoje, ela vem com essa parte a mais, que é a comissão. Então aqui nas entradas, você vai ter como colocar porcentagem ou a comissão em reais para a pessoa. E aí você controla os pagamentos. Eu vou mostrar agora, tá bom? Fique aí e assista o vídeo até o final. Bem rapidinho eu vou explicar. E se você não conhece nossas planilhas, veja aí nosso canal, tem uns 200 vídeos prontos. Acesse aí, dê uma olhada, tem vários ramos de atividade, se inscreva no canal. Beleza? Compartilhe aí com os amigos, se você puder. Então tá, aqui ó, nas entradas, o que você vai lançar aqui? Você vai selecionar dados e deletar. Tá? Beleza. Para começar, né? Eu vou voltar os dados só para a gente ter um movimento aqui já para filtrar, mostrar como é que funciona. Aqui onde que está a porcentagem, eu vou deixar em branco para me mostrar como funciona. Então as vendas, é bem simples, né? As vendas ou serviços ou saídas, né? Ou entrada. Tudo que é entrada, você vai lançar aqui. Aqui tem a data que você pode mudar. Então o dia 20, eu vou na sequência aqui, tá? 20 de 4 de 2018, orçamento número tal. O Márcio da Silva. Comprou, fez serviço, faz de conta que aqui são serviços de salão, mas pode ser qualquer tipo de comércio. Tá? Vamos colocar aqui, fez um serviço, custou 80 reais. Os valores aqui estão bem altos, né? Mas é só para exemplo. É... 80 reais. Quem fez o serviço foi o... Marcos. Beleza. Aqui, por enquanto, ele está servindo só para ter parâmetro, para você ter as entradas e saídas, tá? Se eu quiser agora, é... Ver a comissão aqui. Nós temos uma coluna que mostra a comissão em porcentagem, outra em reais. Tá? Então, nesse primeiro serviço, vamos colocar aqui porcentagem. Eu quero pagar 10% para todo mundo. Se eu quiser botar 10%, ou 15%, você pode colocar aqui. Se eu quiser 10%, é só você... Seleciona, dá um CTRL D aqui, ele repete. Ou você pode colocar 10%. Se não quer 10%, você quer, por exemplo, essa daqui que é diferente, eu quero colocar aqui 50%. Aí ele vai dar outro valor, 15%. Tá? Essa vai ser a comissão para pagar para o funcionário. Se você não tem comissão, só deletar aqui e está pronto. Já fez o lançamento, né? Então tá, 10%. Essa daqui 10% também. Essa daqui 15%. Essa da outra aqui, que é uma escova, vamos colocar aqui, em vez de ser porcentagem, eu pago 20 reais para a pessoa. Então, ela pode ser em porcentagem ou pode ser em reais. Você definir, vai ficando aqui automático, automático o valor. Tudo que tem para pagar vai aparecendo aqui, tá? Essa aqui, vamos colocar aqui 50%. Essa daqui é 15%, essa aqui 20%. Essa daqui, vamos colocar aqui 10%, 10%, 10%. Então, ficou tudo comissionado, todo mundo, ó. Daí você vai saber o que pagou. Se eu quiser agora filtrar um funcionário, eu posso vir aqui, nós temos filtro nas planilhas, tá? Filtrar aqui por Marcos. Marcos teve um serviço, 80%, 10%, 8 reais. Se eu quiser filtrar aqui agora o Paulo. O Paulo, ele tem, de 4 mil, ele tem 380. Uma parte é em reais, outra parte é em porcentagem. 380. Aí, você paga a pessoa, nesse período, você pode filtrar o mês, fazer o acerto. Daí, quando você paga, você coloca a data do pagamento. Vamos colocar aqui dia 22 do 4 de 18. Pronto. Daí, ele vai zerando, tá? De 2 do 4 de 18. Daí, você vai ter aquelas que você já pagou e aquelas que você não pagou. Na planilha anterior que eu gravei o vídeo, não tinha essa parte de comissão. Então, é só para entrar e sair. Daí, essa aqui já tem a parte de comissões a mais, tá? Para quem precisar. Daí, eu vou voltar aqui o filtro. Você pode imprimir se precisar. Aqui ficou só quem eu ainda não paguei, ó. Se eu quiser pagar aqui a Sandra 125, é só pagar para ela e colocar aqui 22 do 4 de 18. Beleza, ó. Já vai ficando só quem você deve. Se você quiser filtrar só quem você deve, se desmarca só as vazias, dá ok. E você pode também filtrar aqui por... Quero saber tudo que foi consumidor ou o nome de outro cliente. Quero saber tudo que foi de vendas. Serviço, por exemplo, manicure, escova. Você pode lançar aqui diariamente, mês a mês. E aí, você pode filtrar por mês também. Se tivesse outros meses, era só desmarcar aqui. Escolher o ano, o dia. Tirar aqui as vazias ou escolher o mês. E aí, filtrar. Tá? Automaticamente, tudo que está aqui nas receitas de venda, ele vai lá para o balanço. Tá? Vamos voltar lá agora. Menu volta. Então, aqui nós lançamos as entradas. As saídas é bem simples, né? Você vai colocar ali a data. Aqui que você pagou telefone, histórico. E aqui tem uma observação que você pode pôr a conta. Depois você pode filtrar tudo que é água, luz. E pode alterar aqui também esse campo, tá? Então, tudo que sai passa por aqui. Daí, pela data aqui, vamos colocar aqui dia 20 do 4 de 18. Vamos colocar aqui para Maria. Pagou aluguel. R$ 600,00. Tá? Daí, quando eu voltar aqui no balanço. No balanço, eu coloquei aqui 10 do 4 a 25 do 4. Daí, ele vai puxar todas as datas, ó. O que tinha movimento, por exemplo, nesse período, 880. R$ 221,00 foi o que saiu e sobrou esse valor. Esse aqui é o saldo que sobrou dia a dia. Esse aqui é as saídas e aqui as entradas. No dia 20 do 8, eu lancei R$ 80,00 de entrada e R$ 600,00 que foi aluguel. Então, deu R$ 520,00 negativo. Tá? E aqui em cima mostra o total das entradas, total das saídas e aqui o total geral desse período filtrado. Se eu colocasse aqui dia 15 do 4, a 25 do 4, a 15 do 4, de 18, a 25 do 4. Daí, ele pesquisava. Tem uns dias que não teve movimento. Tá? Daí, ele fica em branco. Mas se você quiser colocar aqui até o dia 20, foi o dia último que teve movimento, você coloca aqui. E aqui você pode tirar as vazias, se você quiser, e fazer o relatório. Desmarca as vazias e faz o relatório só do que realmente aconteceu, do que tem saldo, né? Aí volta o normal, pra você poder... Então, o balanço aqui é só pra você colocar a data e ver resultados, tá? Mas a saída, você lança saídas, entradas, as entradas, que são as receitas, né? E aqui você tem o balanço. E aqui você coloca o nome da sua empresa. Tá bom, pessoal? Essa aqui é uma planilha de saídas, de entradas e de balanço, com comissões. Também você pode ver essa parte. Beleza? Fica na bênção, entre em contato e que a gente vai atender você. Deus abençoe.